Olá meu amigo, minha amiga trader, tudo bem com você? Aqui é o Oliver do canal Santo Trader, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma videoaula do nosso canal, prazer muito grande poder compartilhar conhecimento com você. Para você que está chegando agora, saiba que esta é a terceira aula de uma sequência de vídeos que nós estamos falando sobre a plataforma Ninja Trader 8. Por que você está falando isso Oliver? Porque nós estamos lançando uma sala de leitura de mercado EAD ao vivo do mercado americano, que será conduzida por nosso grande maestro William Caput, trader especialista em mercado americano. Pois é meu amigo, minha amiga trader, agora você tem uma sala EAD ao vivo, todos os dias praticamente, pra você poder treinar o mercado americano. Qual plataforma contratar, aonde contratar, as corretoras, quais os ativos, quais os horários, qual a alavancagem, qual o financeiro, enfim, tudo o que você precisa saber. Se você quiser treinar o mercado americano, está tudo aqui no nosso canal agora também. É o meu grande prazer pra você, eu tenho trabalhado incansavelmente pra transformar esse canal do Santo Trader, que começou, você lembra, você que está mais tempo comigo? Né, que começou, que é um ano e meio atrás, dois anos atrás, pequenininho, né, falando de indicadores, de price action e olha como nós estamos crescendo, né. Nosso canal hoje é um dos maiores canais, se não o maior canal de day trade no Brasil, né, com essa gama, com esse portfólio, com essa quantidade de conteúdo e com essa qualidade de informação. É um prazer muito grande sempre poder compartilhar conhecimento com você. E agora, dando sequência nessa série de vídeos, eu vou falar, eu estou falando do plugin chamado MZPack, para o NinjaTrader, é um plugin de order flow, é um plugin pago, tudo bem. Então, nós falamos na primeira aula sobre o indicador, vamos dizer aqui os packs, né, que nós temos aqui a nossa máquina, que eu estou mostrando pra vocês, né. Vou falar sobre vários indicadores do NinjaTrader, né, até pra você te orientar se futuramente você for adquirir ou não, tá. Nós falamos na primeira aula sobre o volume profile, né, mostramos como é fantástico e vamos falar pra vocês agora sobre o que eu acho fantástico esse MZBigTrade, né. Esse MZBigTrade, ele faz a reconstrução da fita, ele mostra os BigTrades, ele mostra as ordens Icebag, ele mostra o Aggressive barro SmartTrades e ele mostra a pressão no DOM como suporte e resistência. Nossa, Oliver, como assim? Pois é, é uma grande sacada operacional esse BigTrade e eu vou mostrar pra vocês agora, porque nós temos tudo ele aqui na nossa sala EAD. Oliver, como é que eu faço pra adquirir isso, cara? Tá muito caro e tal. Se você virar aluno do Lencapuch, ele vai te orientar a como adquirir isso com o melhor custo-benefício possível. Tudo bem? Então, tem que ser aluno dele lá na sala pra poder ter acesso à informação e aos benefícios que nós vamos fornecer pra você. Tudo bem? Então, tá bom, né. Oliver, como é que eu contrato a sala EAD? Da mesma maneira que você contrata a minha sala EAD do Mercado ao Vivo, lá na nossa homepage no santotrader.me, você pode contratar a sala EAD no serviço mensal, trimestral ou semestral pra tradar com ele ao vivo, o mercado americano, e ele trada vários ativos, não é um só. Ele trada, deixa eu pegar aqui, ó, passar pra você rapidamente, né. Ele trada dois índices, o S&P 500 e o Nasdaq. Ele trada duas commodities, o ouro e o petróleo. E ele trada um par de moedas do Forex, que é o EURUSD. Tudo isso você acha na sala EAD do William Capuch aqui no Santo Trader. Tudo bem? Basta você contratar o serviço dele se você tiver interesse. Alguém? Vamos lá, então. Agora eu vou mostrar pra vocês esse indicador, que chama-se Big Trade, ok? Big Trade. O Ninja Trader é muito legal, pessoal, porque é muito fácil você pegar e colocar indicador, tirar indicador dele, né. No caso meu já tá baixado aqui, né. E daí eu aperto o CTRL I, ok? E tem todos os indicadores aqui, nós estamos falando só desse aqui, ó, só desse MZPack. E eu vou fazer aula sobre tudo isso aqui, são os melhores indicadores do Ninja Trader, tá? MZPack Ninja Trader 8, tá? E daí vamos falar agora, falamos na primeira aula do Volume Profile. E vamos falar aqui do Big Trade, que eu acho fantástico esse indicador aqui pro Ninja Trader 8. Eu vou aplicar do jeito que tá aqui, de qualquer jeito, você não vai entender muita coisa, tá? Vamos aplicar aqui. Tá calculando lá. Uma coisa que eu queria falar pra vocês, né. O Ninja Trader, qual que é a vantagem do Ninja Trader perante as plataformas nacionais, ao meu ver, né. Porque o Ninja Trader, assim como o Meta Trader 5, ele é uma plataforma aberta em termos de programação para os desenvolvedores. E isso fez com que muitas pessoas boas produzissem uma série de indicadores fantásticos pra essa plataforma. Mas assim, em termos de tempo de processamento, qualidade de imagem, renderização das imagens, olha, não é muito melhor que o Profit não, ou o Cutrid, tá? A qualidade das plataformas nacionais Profit, Chart e Trader são muito parecidas em termos de visualização gráfica, de poder de processamento com o Ninja Trader, tá? O que muda efetivamente o Ninja Trader é justamente esta possibilidade dos programadores colocarem a mão na massa e desenvolverem os plugins da maneira que eles quiserem. Aí, Oliver, mas isso acontece também pro Profit e pro Trader? Não, não acontece. O Profit e pro Trader, eles têm uma limitação pros programadores, não dá acesso totalmente a desenvolver, por exemplo, o cara quer desenvolver o footprint no Profit, não vai conseguir. Não vai conseguir, né. O cara quer desenvolver o volume profile Profit, não vai conseguir. Nossa, Oliver, que bagunça que é essa, eu não entendi nada, né. Pois é, por isso que demora pra carregar. Olha só o que que virou esse fordunço, né. O que que virou esse fordunço aqui, meu amigo, minha amiga Trader? Vamos carregar o nosso template e vamos começar a melhorar aqui. Isso aqui são todos os graus de personalização, de personalização aqui deste plugin, tudo bem? Eu vou fazer algumas configurações aqui que eu já sei, né, que a gente já sabe, que já tá dentro do nosso know-how. Market Wall, tá ok, hard, soft. Depois eu vou explicar tudo pra vocês, o que é isso tudo, tá bom. E Bumble, tá, então eu acho que basicamente eu vou botar um valor bem grande aqui, ó. Pra ficar menos poluída a nossa tela, 500. Deixa ele carregar, ficou bem pesado, né. Muita coisa pra plataforma carregar. E vamos ver se agora ele vai carregar de maneira um pouco mais rápida. Ok? Então, olha, esse plugin Big Trades não é a mesma coisa que o Trade Detector? É e não é. E eu vou mostrar pra vocês isso, tá. O Trade Detector, o Trade Detector é um indicador que tem na Nelogica, que tem a missão de ver aquele grande volume, naquele nível de preço, aquela grande boletada que promoveu aquele grande volume. O Big Trade, ou o Trade Grande, ele também faz isso. Só que ele tem uma expertise a mais, ele tem algoritmos, né, que ajudam você a rastrear não só naquele nível de preço. Por exemplo, você vai ter uma função que ele vai rastrear a boletada que promoveu a varrida do book, que os americanos chamam de Sweep. Sweep é uma boletada que consome vários níveis de preço na fila da profundidade do book de ofertas. Por exemplo, o cara deu uma boletada e andou três pontos. E ele rastreia isso pra você. E rastreia aquela boletada que consumiu três pontos. Ou seja, você consegue parametrizar não só aquela boletada no nível de preço. Você consegue ver se aquela boletada, ela consumiu a fila do book. E qual que é a sacada operacional disso? Olha, eu não estou entendendo. Deixa eu carregar aqui que eu vou mostrar pra vocês. Pronto, carregou aqui, carregou aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui na tela, né. Olha, mas essas bolinhas é muito parecido com o Trade Detector da Anilógica. É e não é. Da maneira que está aqui, é igualzinho o Trade Detector da Anilógica. A diferença é que ele mostra pra você o valor do tamanho da boletada. Aqui é o Trade Detector, né. O Big Trade não muda nada. Muita gente já conhece. E aí você consegue perceber, né, por nível de preço. Aqui no caso o gráfico tem por aí cinco minutos. Onde aconteceram as boletadas, tá. Então, nessa configuração aqui é um Trade Detector, né. E a diferença é justamente isso que eu estou falando pra você. Legal, bacana, Oliver. Eu vejo os nós de volume. Eu vejo onde aconteceu as boletadas. Eu vejo nesse candle aqui, né. A entrada de fluxo comprador perto das máximas aqui. Depois houve uma exaustão de preço. Quando você coloca o mouse aqui em cima. O legal é que você coloca o mouse aqui em cima. Ele te dá uma série de informações, né. De quantos lotes foram. Como é que foi executado essas ordens. Essas 299 contratos. Consegue ver na sua tela aqui, ó. Foi uma ordens de 75, mais 36, mais 19, mais 16. Depois exauriu o movimento. Perceba, olha lá. Tá. Esses 299 contratos começou com uma pancada de 75, 36, 16, 19, 16, 14, 13, 11. Ó, exaustão, acabou. Tá. Então, você vê como é que foi executada essa grande ordem, né. As 11h55.02 no nível de preço. Olha isso aqui, bacana. Então, você tem as informações da execução da ordem aqui. Tá. Mas, até aqui, Oliver, aí você também tem a visualização dos nós de volume no preço. Até aqui, Oliver, eu não vi diferença nenhuma. Realmente, é um trade detector turbinado, mas visual, né. Aonde que começa a ficar interessante, né. Lembra, tem vários graus de personalização. Vou mostrar pra vocês aqui agora. Vou deixar aqui mais ou menos, ó. Vamos começar a ficar interessante aqui. E é justamente com o MZP que ele traz os graus de personalização, né. Você tem duas maneiras de rastrear o tipo de ordem. Ordem a mercado e ordem limitada. Por enquanto, nós estamos rastreando só as ordens a mercado. Tudo bem? Aqui são o tamanho das ordens. Se eu mudar pra 300 aqui, vai aparecer menos ordens aqui, né. Eu tô rastreando qualquer ordem acima de 200. Aí, aqui, começa a ficar interessante. Eu quero mostrar uma coisa pra vocês, o seguinte, tá. Esse indicador, ele rastrear iceberg também. E eu, talvez, não consiga explicar pra você nesse vídeo, tá. Eu quero que ele mostre pra mim qualquer iceberg acima de 50. E que essas icebergs fiquem pintadas na cor fúcsia, tá bom. Mas, pra poder pintar isso aqui, vai ter que estar com o mercado rodando, tá. Pra você poder entender como é que ele marca isso aqui. Então, já é uma diferença. Então, não é só um trade detector. Ele também rastreia algumas icebergs pra você, com base no cálculo do indicador. Tem três formas de rastreamento de icebergs aqui, ó. Hard, Soft e Fuzzy, tá. Hard é a maneira mais simples, é as ordens executadas. O Soft é que ele pega a ordem de agressão com a liquidez do mercado. E o Fuzzy é uma composição entre eles. Quer saber mais informações sobre esse algoritmo de computação das icebergs? Você vai entrar lá no site do MZPAC e pega essa informação aqui com ele. Dá uma olhadinha no vídeo, tá tudo lá que ele explica pra você. Eu não vou explicar isso aqui pra você, tá bom. Até porque é um conhecimento mais avançado. Se você não souber nada de fluxo, você vai estar perdendo o seu tempo. Você vai ficar boiando na maionese, ok. Bacana. E daí, começa a sacada aqui. Don't pressure. Mínimo e máximo, né. O que que são esses três níveis de preço do Don't, né. Esse mínimo de três níveis, né, em máximos. O que que é isso, né. Smart, Predatory, Show, Números de Last Trades. A sacada aqui, pessoal, é o seguinte. Eu quero mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó. Aggression Sweep, Minimal Tick. Aggression Sweep. Sweep é a varrida do book. É a capacidade desta ordem de agressão consumir mais de um nível de preço. Vamos colocar três aqui. Três. Quando eu coloco três, ele só vai me mostrar o Big Trade, que teve a capacidade de consumir três ordens, três ticks na fila, na profundidade. Como assim? Tem ordens que são executadas na profundidade do book? Tem ordens que são executadas na profundidade do book? Ela é executada aqui. Ela não consome a fila. Agora, tem uma ordem que é executada aqui. Ela começa a ser executada aqui. Ela consome um, dois, três níveis de preço. E essa execução, ela consumiu, por exemplo, a casa dos 50, até a casa dos 51, dois, até a casa dos 53. Ela consumiu a profundidade do book. Por que isso é importante? Porque você vai perceber que, geralmente, essas ordens, quando elas acontecem no final do movimento, em máximas e mínimas, significa, representam o Trapped Trader, ou é Trapped Trader, que eles chamam de Trapped Traders, Traders presos no topo, ou é acionamento de? Exatamente, meu amigo, minha amiga. Ou é acionamento de Stop. Quem que vai me meter uma ordem dessa, uma quebra de um novo topo, um novo fundo? É quando aciona o Stop do cara. Porque o Stop, ele aciona vários níveis de preço. Então, para você rastrear Stop, esse tipo de sacada é muito bom. E olha o que eu vou fazer. Olha o que eu vou fazer. Por isso que isso já é um diferencial. Sem falar no rastreamento das ordens Iceberg, dos algoritmos aqui, que eu vou mostrar para vocês como é o mercado depois rolando. Mas olha que interessante. Eu vou colocar ao invés dos Bubbles, eu vou colocar aqui em forma de bar. Dá para você colocar em forma de linha também. Essas linhas, elas estendem essas linhas. Dá para fazer o que você quiser. Vou colocar em forma de bar. E vou colocar aqui de rastreamento. Só vai aparecer as ordens que consumiram três níveis de preço na profundidade. Vou dar Apply. Aqui, vamos ver o que vai fazer para a gente aqui agora. Vamos ver se teve alguma... Olha aqui, olha que legal. Olha como é que começa a ficar mais sensível a sua visualização da execução das ordens de final de movimento, que seria acionamento de stop, ou de start de movimento, principalmente no rompimento de caixote de lateralização, ou coisas que o valham. Eu quero mostrar que vocês percebam isso. E daqui, olha aqui. Aqui dá para ver melhor. Olha só. As absorções, as grandes iniciativas de vinda, não tendo sucesso em jogar o mercado para baixo. O acionamento, o start do movimento agressivo. O start do movimento agressivo. E agora você consegue também misturar o tamanho desses quadrados. Eu vou aumentar um pouquinho aqui. Ficou pequenininho. Vou aumentar um pouquinho o tamanho desse quadrado. É tudo personalizável, tá, gente? É tudo personalizável. Vou aumentar um pouquinho o tamanho desse quadrado. Ficou meio pequenininho para a gente ver. Deixa eu dar uma olhada aqui. É tanta coisa. Tudo personalizável. Deixa eu ver o tamanho mínimo aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui agora. Smart Predator de 1 a 50. Se eu não achar aqui, eu vou dar uma pausada no vídeo. Vou achar daqui a pouco. Deixa eu ver se eu acho. Big Trade. Big Trade. Um 30 cross split. Maximum Minimum Vendor Time. Não estou achando. Eu vou ter que dar uma pausada e achar aqui onde que vai. Achei aqui. Agora você consegue ver somente as ordens que foram executadas que consumiram três níveis de preço. Quando você vê isso em start de movimento ou para identificar absorções, uma visão gráfica melhor. Start de movimento. região de absorção. Região de defesa. Então você começa a ter uma visão analítica do nível de preço onde os players estão atuando. Do nível de preço onde os players estão atuando. Continuação do movimento de alta força da continuação. Iniciativa de venda. E daí eu coloquei aqui só três níveis de preço. Se eu colocar só dois níveis de preço, vai ter mais ordens aqui sendo executadas. Então isso aqui te ajuda. Qual que é a minha recomendação? Que você deixe essas ordens aqui. Claro, gente. Se você não souber usar o order flow, se você não souber o que é consumo de nível de fila, que é o sweep de book que eles falam, que é a raspagem do mercado. Nada disso vai fazer sentido para você. Você pode colocar junto com o trade detector, por exemplo. O trade detector aqui que é o indicador que todo mundo conhece. Tem aqui também order flow trade detector. Vou colocar aqui de maneira tradicional. Vamos ver se não vai ficar muito grande. Opa, se está o mínimo marker size. Máximo marker size. Vou colocar menor aqui. Vou colocar 30, né? Vamos com o apply aqui. Vamos ver que vai dar. Junto com o trade detector. Eu percebo que ficou saturado demais, né? Ficou muita informação. Deixa eu dar uma melhoradinha aqui. Vou colocar só os... Eu coloquei o trade detector. Vou colocar 500 aqui também. Vamos colocar 500 aqui no trade detector. Eu vou aumentar aqui para 50, para 50 também. Apply. Ok. Não vai ficar muito poluído. Olha lá. Aí agora você começa a montar um rastreamento no seu gráfico de coisas que realmente vale a pena você rastrear, né? São as raspagens de mercado. Isso aqui é raspagem de mercado. É o sweep the book. Os nós de... Grande nós de volume do trade detector. E você começa a ter as regiões de interesse. As regiões onde entrou grana. Onde os caras boletaram. Entendeu? Você começa a criar uma série de parametrizações visuais no seu gráfico que o trade detector te dá junto, por exemplo, com esse indicador. Tá? Não é só isso. Não é só isso. Deixa eu ver se tem aqui o corrente de mercado rodando. Né? O corrente de mercado rodando. Você também tem a pressão do book. Aqui esse horário. O mercado está em tempo real aqui do S&P 500. Contudo, a baixa liquidez desse mercado nem tem TIC. Mas, olha só aqui. Aqui, ó. O sweep the book. Quem que mete venda do fundo aqui, ó. Acionamento, possível acionamento de stop. Né? Observe a regiões de absorção. Olha também iniciativas de compra. Olha aqui no fundo. Você teve um acionamento de stop aqui, não teve? Né? Vamos pegar outras parametrizações aqui. Então, dê uma olhadinha lá no negócio no site do desenvolvedor. Olha aqui a iniciativa de compra. O volume cresceu com iniciativa de compra, ó. Grande entrada de fluxo compradora nessa formação desse candle. Por quê? No rompimento dessa lateralidade de preço, ó. São barras de 5 minutos. No rompimento dessa lateralidade de preço, ele veio aqui e rompeu, ó. Com força, você startou o movimento, né? Trouxe o mercado para níveis mais altos. Então, você consegue perceber tudo isso com esse indicador. É muito legal, tá? E não é só isso, né? Você tem aqui outras... É uma infinidade. É uma infinidade de configurações aqui do MZPack, né? MZPack Big Trade. Você tem aqui, então, o rastreamento de ordens icebergs que o mercado tem que estar funcionando para você ver. Dá para você rastrear as ordens limitadas. Dá para você rastrear as ordens limitadas. Vou colocar só dois aqui, ó. Vou colocar só dois agora. Dá para você rastrear as ordens limitadas. Dá para você plotar em forma de linha, de barra, de bubble, tá? O que mais que nós temos aqui? Mudar todas as cores, os sons, olha, tem muita coisa. Tem muita coisa aqui. Realmente é uma coisa um pouco diferenciada. É um trade detector turbinado e foge do convencional onde você vê, né? Agora eu coloquei para dois, tá? Onde a boletada consumiu pelo menos dois níveis de preço, tá? Você vê o Trapper Trader, os caras presos no topo, né? E daí uma série de coisas. Para quem conhece o Order Flow, né? Para quem conhece o Order Flow, sem falar que ele mede a pressão do book aqui, que não está acontecendo em tempo real aqui. porque o mercado não está andando, mas ele mede a pressão do book, tá? Mais um indicador que faz parte desse pacote do MZPack. Muito legal. Na próxima aula, vou mostrar para vocês a cerejinha do bolo. Na próxima aula, eu quero falar sobre o Footprint Charts, né? O Footprint Charts do MZPack, que eu acho, cara, é fantástico. É fantástico. Vamos ver aqui, rapidamente, deixando um insight. É uma coisa assim, tem todas as configurações. Tem vídeos aqui mostrando o Footprint. É uma coisa assustadora como funciona bem todo o grau de personalização. E a gente vai estar mostrando para vocês aí na próxima aula. Deixa o like, deixa o like se você gostou desse conteúdo, um conteúdo novo que nós estamos trazendo no canal, porque nós vamos usar essa plataforma, você vai estar vendo a gente usando essa plataforma no dia a dia operacional, tanto para o mercado de Forex, que em breve a gente vai abrir uma sala de leitura de mercado ao vivo para Forex à noite. Eu vou estar usando o NinjaTrader dessa plataforma, você entender o nosso operacional, junto com o MetaTrader 5 e também o William Caput para fazer a leitura do mercado americano agora que já está rodando. Vai estar usando essa plataforma, depois eu vou mostrar o template dele e outras coisas aqui que ele passou para a gente. Vou estar mostrando o template do William Caput do mercado americano para vocês estarem dando uma olhada. Tá bom? Deixa o like, deixa o like se você gostou desse conteúdo. Sucesso, grande abraço e até a próxima aula.